Salve, salve, gente linda, adivinha só quem tá de volta? Bezinha aí, olha lá. Pode ser também. O primeiro ato está aqui porque nós estamos assim ó, na véspera de uma outra maratona de Valorant na sua tela, teremos a penúltima rodada do VST Américas, grudada a última rodada do Challenge, depois grudado a última rodada do Américas de sábado a sábado, de sol a sol. Sim, estaremos aqui, Melon. Aqui? Aqui, nesse estúdio. Eu acho que eu vou tirar as férias agora. Vai tirar as férias? Tá, muitos games, quero ficar assistindo em casa. Estamos com dois convidados, Spaka. Sim, especiais. Muito especiais. Exatamente, começando pelo BZN, jogador da 00Nation, tá aqui pra trocar ideia com a gente sobre a rodada do Challenge, o time dele também, e o nosso querido Nyang, que foi um convidado no passado, Melon, mas agora ele é da casa, então, Nyang. Eu já vim mais aqui agora. Não tem mais apresentação, irmão, é isso, aceita. Eu já vim mais aqui agora, que eu sou caster, do que quando eu era jogador, cara. É porque era muito fácil chamar, mano, é tipo, ah, mano, vou chamar o Nyang, é igual batido, tá ligado? Não, ele fala muito, ele sempre fala, é. É, palestrinha. É, muito palestrinha. Todo mundo já ouviu o Nyang falar muito tempo, deixa ele falar, chega, chega, chega. Vai, BZ. O que aconteceu, mano? Mano. Vocês estavam aqui, assim, ó. Pô, tipo, é uma coisa que eu já tinha falado até com o time, no geral, a gente ainda não tinha tomado uma surra, nem no treino, nem no treino. Muito bom, muito bom. E eu falei que um dia ia acontecer, e um dia vai acontecer, e pode acontecer em qualquer momento, principalmente em campeonato, né, que rola o nervosismo, rola estresse. Mas, então, acredito que foi muito por isso que aconteceu no jogo específico contra a Vivo Cage, porque a gente tava bem, a gente tava no flow, a gente ganhou o pistol, chegou no bônus nosso, a gente tirou quatro armas deles. E a gente sabia o que eles iam fazer, só que, infelizmente, acho que por nervosismo, tipo, a gente não reagiu da melhor maneira. E isso virou uma bola de neve, e a gente não conseguiu contornar isso. É doideira, né? Eu tinha, assim, vocês estavam, vocês viram de quantas vitórias seguidas? Duas, né? Duas. Duas a maço, né? Duas a maço. Tinha mudado a função, o que eu não entendi foi da Pearl, cara. A Pearlzinha lá que, tipo, vocês, na estreia, né, que vocês também, vocês amassaram a Pearl com essa compra, com essas funções, na verdade, né? Sim. E eu tava gostando muito de ver o artizinho de Flex, o chão de volta do Elis e tal, e nessa Pearlz vocês... E vocês escolheram a Pearlz, não foi nem pico dos caras. Então, é... Tipo, a gente tem a Pearlz muito sólida, querendo ou não, acho que desde o time antigo deles mesmo, antes do meio de chão de entrar, era um mapa muito forte deles. E manteve forte, a gente manteve, a gente querendo ou não ganhou, a gente teve o confronto contra a The Union, a gente amassou, a gente nunca perdeu nenhuma Pearlz. E chegou ontem, a gente começou, igual eu falei, a gente começou bem, nunca tinha perdido. E foi basicamente um apagão no CT. Tipo, a falta de combinar, a falta de jogar junto. Centro de treinamento? Não. Exato. Esse é do outro FPS, esse taxado. Multa pro BZN! Exatamente, já tá multado o BZN já, velho. Defesa, defesa, defesa e ataque. 3 anos já, mano, agora já foi já. Mas eu concordo que é muito mais fácil falar duas letras. É, mano, a gente sempre tenta abreviar, é foda. Mas então, aí no lado da defesa, querendo ou não, a gente sempre foi bem também. E a gente sabe que o nosso ataque é forte. A gente, querendo ou não, a gente vai desempenhar. A gente vai desempenhar muito bem no ataque independente. E o que a gente mais tenta trazer como estrutura pro nosso time é, a gente tenta trazer sempre a melhor composição ou a melhor forma de se jogar a defesa. Porque o nosso ataque, a gente sabe que independente de composição, a gente vai mandar bem. A gente vai mandar bem porque o nosso time é muito agressivo, a gente tem o nosso estilo de jogo e sempre deu muito certo. E pior que você falando isso, pra pôr, faz sentido, né, mano? Essa compa de vocês, que é a mesma compa da The Union, né? Que é dois... Quando começa na defesa? Não é, tipo, ah, nosso ataque é bom independente, então vamos focar no negócio pra melhorar a nossa defesa. Essa compa é bem melhor na defesa, consegue quebrar legal as compzinhas padrão de Pearl. É, acho que essa comp com... É Sova, Sova, KO, né? Cara, eu gosto, mas assim, acho que o único time que pelo menos aí é a minha opinião, né, que eu vi que trabalha de fato muito bem na defesa é a Union, cara. Acho que a Union, assim, eu sempre falo assim, quando você tem KO, você tem Sova, você tem que ter algumas jogadinhas bem combinadas, ainda mais quando você tá atrás, a Astra, a Pop de Smoke, né? A gente viu a Union fazendo aquelas quebras na construção com o spot do NTK, Pop do Gu e Bang do Rafa. E aí os caras batem, tipo, mano, ontem eles fizeram isso, pegaram várias kills, né? Mas é uma compa mais difícil de trabalhar, né, Niang, também? Eles fazem esse tipo de jogada já desde o comecinho, né? Com a flash do KO, com o Havok avançando na época de Operator, agora é o Aska que gosta de avançar ali também. E é uma parada que, principalmente quando a gente viu no VCT Américas, as equipes que conseguem fazer ponto de defesa são as que não ficam pra trás, né? E começam a jogar reativas aos domínios, principalmente no Spike 7 da B, né? O Bezer, eu ia perguntar uma parada pra você, já que a gente tá falando de assunto de mapa. Hoje, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas o único time de fato no Brasil que tem um mapa muito sólido é a Union, que tem a Fracture, né? A gente não consegue enxergar hoje times que a gente pode falar, não, esse mapa aqui desse time é de maneira incontestável. Vocês entraram no time você e o Xande, foi uma mudança mais brusca, vocês trocaram dois jogadores, né? Vocês entraram, tinham já uma ideia de jogo. Como que foi a ideia de vocês pra trazer os mapas do Map Pool pra esse campeonato, cara? Porque, assim, vocês tiveram a ideia de, assim, não, a gente vai ter três mapas muito bons, ou a gente vai querer jogar todos. Como que você tá enxergando isso de esse balanço da 0-0? Eu falo isso porque, cara, o time de vocês, quando anunciou as mudanças, muita gente credenciava, assim, pô, a 0-0 mandou muito mal no outro split, mas agora com essas mudanças, assim, os caras vão vir muito melhores. E aí, assim, ainda você acha que falta uma Map Pool de vocês tá mais forte, digamos assim, pra sonhar mais alto? Então, acho que não é nem relacionado um pouco a Map Pool nossa, porque a gente não tem uma preferência, assim, tipo, dois, três mapas, a gente é bom em todos, literalmente em todos. A gente tem um ou outro que é um pouco mais fraco, mas aí a gente acaba, tipo, meio que jogando por cima de veto e a gente tem essa vantagem de ter os mapas bons, que a gente consegue vetar, às vezes, tipo, sei lá, igual você falou da Union, a gente conseguia vetar da Union um mapa muito forte deles, que pra gente não era tão forte, e a gente conseguia meio que jogar de igual pra igual. O que eu acredito, assim, mais que aconteceu, igual você falou da Union, a gente não perdeu nenhuma Pearl, a gente amassou a Union na Pearl. Tipo, eles não jogaram, foi 3x4, se não me engano, 3x5, e tava muito sólido, mas eu não sei, tipo, se é realmente nervosismo, a gente tá tendo um trabalho muito bom com o nosso psicólogo, porque, querendo ou não, o split passado pode, querendo ou não, pesar muito na cabeça dos meninos, né, porque, querendo ou não, eles vieram com favoritismo, todo mundo só sabia falar da 0x0, 0x0 vai ser campeão. Sim. E eles tiveram um desempenho muito mal, mas não foi mal de tomar espanco, eles sempre chegaram close ali, 3x11, 3x11, mas perdia, perdia. E acredito eu que isso ainda tá um pouco enraizado, assim, na mente deles, da gente não, tipo, quando acontece esse apagão do nosso time, nosso time praticamente ele não reage. Existe a comunicação, mas é uma comunicação assertiva. Então, vamos supor, a gente tá vendo o domínio, a gente tá vendo o que eles estão fazendo, a gente tá conversando sobre isso, mas a gente não tá conversando sobre uma resposta. Entendi. Isso, pra mim, é um ponto fraco quando acontece isso no nosso time. Tá difícil aqui nesse bombe. Sim. Mas não tem... Tem que gerar solução, né? É, não tem solução. Por exemplo, a gente tinha solução pro jogo de ontem. Mas eu acho que o nervosismo tava tão a flor da pele, a ansiedade, que, querendo ou não, o jogo de garantir classificação, e não era nem só classificação, era garantir já semifinal direto também. Verdade. E, querendo ou não, acho que isso tava tão a flor da pele nos meninos, assim, específico, porque a gente sabia o que eles iam fazer, a gente sabia como eles iam jogar, o que eles iam abusar, e a gente simplesmente não reagiu. E, desde jogar avançado, até guivar uma posição e ganhar outra, que é assim que funciona. Pra mim, o jogo, você perdeu uma parte, você tem que ganhar outra instantaneamente, porque senão você não vai só aceitar ir jogando na quadra, e foi o que aconteceu. E, querendo ou não, acho que tem a ver um pouco com isso e um pouco de reação. Então, acredito que um ponto fraco, assim, nosso, que a gente tá trabalhando, é a reação que a gente tem no mapa, conforme vai acontecendo as paradas. Quando acontece alguma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado, às vezes a gente tem dificuldade de se adaptar. Principalmente quando o nervosismo tá a flor da pele. Eu fico até impressionado aí, se você falar tudo de nervosismo, né, uma galera, todo mundo do time, muito experiente, mas não tem jeito mesmo, né, valendo a vida, valendo tudo isso, é inevitável. É que o nervosismo junta, eu tava dando uma olhada aqui na partida, de modo geral, né, os stats. Você acha que a bala também não encaixou da maneira que você deveria? Cara, acredito que não, mano. Você acha que a bala tava, todo mundo tava com a mira firminha, assim, você acha que foi mais... Porque o nervosismo, ele causa também você não tá 100% focado na sua mira, né? Sim. Tem essa, né, e quando você fala em stomp, snowball, ele vai muito porque às vezes falta uma coragem de um jogador a mais ali, ou de uma dupla, de fazer uma quebra, de trocar tiro. E é o que você fala, né, vocês não tiveram resposta. E não ter resposta, ela é um resultado, ela não é o primeiro momento, né? É assim, eu não tô trocando tiro, eu tô morrendo, o snowball de ultimate dos cara tá grande, como que eu respondo, tá ligado? Então, acho que esse que é o grande problema, né, do game, de modo geral. Tipo, tem os dois lados da vertente, pra mim, o nervosismo, né? Ele tem um lado onde você realmente tá nervoso na mira, onde você vai trocar tiro, você troca tiro com a mira mole, você agacha, se desprega o dedo, e tem o nervosismo onde você deixa de comunicar. E não é, tipo, é igual eu falei, a gente não é que a gente tinha deixado de comunicar, mas a gente não tava tendo uma comunicação com proatividade. Entendi. Então, a gente, eu acho que o nervosismo foi mais nisso, e quando você entra nesse gap de você não tomar uma atitude dentro do mapa, e você jogar quadro, você não vai conseguir matar. Você vai tomar tudo. E você não vai ter uma troca, tipo, de igual pra igual, pra você trocar tiro. Então, acredito eu que não tenha sido a mira o fator principal. Acredito eu que tenha sido mais esse nervosismo de você não conseguir reagir, e conseguir usar isso de alguma maneira pra você conseguir trocar tiro de igual pra igual. A gente tava sendo acuado, a gente tava sendo jogado pra trás, a gente nunca jogou contra a Raze na Pearl, nem em treino, nenhum time usa a Raze. E chegou ali, a gente tentou fazer um plano de jogo de, ou, era give away e jogar pro grafite, e a gente não fez, que isso foi um erro, que eu cobrei, 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 e chegou mesmo com a cobrança, a gente não tava fazendo. E, ou jogar atrás do Bombe. Só que jogando atrás do Bombe contra uma Raze, é difícil. É, Raze Astra, sai voando. E eles não tavam gastando recurso pra dominar. Então a gente não pode aceitar um domínio onde eles não tão gastando recurso. O recurso deles era uma Bangra Sky que volta e um Suga. Aí sobrava HE, dois Veneno. É muita coisa, é muita coisa. E o querendo ou não, o Sugão, dependendo, o Sugão volta, porque ele usava, tipo, de freeze time. É 45 segundos. Ah, é. É, o push noço gravitacional. Ah, eu não vou falar isso, irmão. Mas, ó, vamos lá, vamos falar contas aqui. Tropical já tá fora de playoff. Certo. E a Red Kenneds, que tá lá também em penúltimo lugar, só tem uma chance de ir pra playoff, que é a TBK tomar 2-0. De surra ainda, né? Então, mano, deixa eu ver o saldo de round. Saldo de round tá parecido, é difícil, porque, né? Mas, sim, a TBK tem que tomar 2-0. E a Red tem que ganhar de 2-0. É, a TBK tem que perder de 2-0 pra UDK e a Red ganhar de 2-0 da The Union, que já é muito difícil, independente de qualquer coisa. Mesmo se estivessem bem, é difícil. E aí eles iam empatar em saldo de mapa, e aí teria que ir pro saldo de round e ver isso. Então, é maluquice. Esse tá muito complicado, então, ó. Gage já tá classificada, 0-0 tá classificado, DK classificada, Liberty classificada, e a TBK ganhou um mapa. Não precisa ganhar um mapa. Não, eles podem perder e eles podem ainda... Eles podem perder e a Uno tem que... Se fizer um mapa, acabou. Mesmo que perca da Red 2-1. Exato. Tipo, é isso. A TBK, ela depende só dela. Mas mesmo que ela perca, ela ainda tem uma chance de, tipo assim, ganhar pelo menos um mapa. Exatamente. É doideira, é doideira. Então, aí, o que vai valer, eu acho que o que tá mais valendo mesmo nessa última rodada vai ser o segundo lugar ali pra ter o bye, cara. Sim. Tipo, tá realmente ficou muito embolado. Mas, mano, quem que você acha que vai chegar forte pro playoff? Porque, tipo, o playoff agora é outro campeonato. É beleza. Pá, 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 pá. Outro camp. Pô, cara, eu, tipo, sendo bem sincero, assim, a Liberty pra mim tá jogando muito bem. Pô, tá doideira, mano. Tá doideira. E eu vendo, assim, de fora, acredito que eles, a The Union, que vai manter, né, padrão, e a gente. Por que que eu falaria da gente, assim, em específico? É uma coisa que eu sempre falei pro meu time. Falo, mano, faz de grupo, ainda mais agora, que o grupo é long, joga contra todo mundo, você pode cometer alguns erros, que você consegue buscar... E essa surra que vocês tomaram ontem, como você falou, né, é, tipo, sim. Dá uma chacoalhada legal. Exatamente. Só que, uma coisa que eu sempre gostei, e eu sempre falei, tentei falar isso ainda, principalmente pro Arte, que ele é um moleque mais novo, é que, mano, playoffs já é outras coisas. O nervosismo é muito maior, a pressão é maior, você não quer perder, você não quer cair. Por mais que tenha a Laura, você não quer cair. Você quer garantir, você sempre tá ali na winner. E vocês também estão... Vocês estão... É tudo ou nada agora. É tudo ou nada pro Ascension, né, que aqui... E essa segunda vaga de playoff, de semifinal direto, pra 0-0 valeria muito, né, porque vocês já garantiriam que, passando pra playoff, não ficaria nas últimas colocações e estaria com mais facilidade ainda de chegar na final. É um jogo pra chegar na grande final, né. Então, tipo, é um... vale muito a pena mesmo. Mas ainda tem possibilidade da 0-0 passar pra semidireto? Tem, mano. Tem, só que... Tipo, querendo ou não, o jogo de ontem, talvez que ainda possa ter sido um fator... Por causa do 2x0? Possa ter sido um fator, não, né, nem por causa do 2x0. O jogo de ontem, querendo ou não, a gente precisa do resultado da Red Canning e da VKS mal. E a gente ganhar, pra gente passar pra Ascension. Então, querendo ou não, às vezes a gente, tipo, ter que fazer eles irem mal, a gente ter que ganhar e eles terem... A gente precisa ganhar o Ascension e não ganhar o Challengers. É, cara, e é verdade, a gente nem mencionou isso, né. Esse jogo de ontem, de VKS 0-0, vocês poderiam desclassificar a VKS, mano. Exatamente. A vitória da 0-0 ontem poderia desclassificar a VKS, cara. E isso, agora tu faz sentido a pressão. É, agora... Tipo, eu tô falando mais agora... Valia muita coisa, na real, né. A gente já tinha conversado sobre isso durante a semana? Não, a gente conversa sobre as possibilidades e o que a gente precisa pra passar pra Ascension. Mas a gente não chegou a ter uma conversa específica sobre isso. Tipo, mano, se a gente ganhar deles, vai ser um passo dado pra gente que agora só vai depender literalmente da gente ganhar o campeonato. Porque uma coisa é ter que depender da gente de ganhar o campeonato, que querendo ou não a pressão, mas a gente, todo mundo joga pra ganhar. Exato. E outra coisa é a gente precisar de resultados de terceiros. Isso que é o mais difícil. E eu não sei se passou isso na cabeça dos meninos, acho que eu nem cheguei a perguntar isso pra eles ainda. Mas pode ser, pode ser um motivo. Porque querendo ou não, a gente necessita dos dois filmes irem mal. E agora sobre eles pegarem em segundo lugar, as chances são... Tipo assim, se a Cage ganhar, vai ter um empate triplo. Né? Porque... Eu acho que esse segundo lugar vai ser totalmente por saldo de mapa. Não vai ter jeito. De todo mundo, de todo mundo. A gente tá bem nisso. Quer dizer, vocês e a Liberty estão com... Bé, vocês vão jogar contra a Liberty. Então é isso. É, então esse jogo de agora é. Então é isso. Porque tipo, vai ter ODK e TBK. Quem ganhar vai ficar com quatro. E aí vocês ficariam com quatro. Ou a Liberty com quatro. Tipo, quem ganhar de vocês dois, provavelmente... Provavelmente, provavelmente, fica em segundo. Provavelmente. Porque a Cage tá zerada de saldo de mapa. E tem que ver também quais os times que vão ganhar pelo confronto direto. Porque o confronto direto é o primeiro saldo... Primeiro critério de desempate. E no empate triplo, às vezes, o confronto direto pode resolver, né? Mas aí um time tem que pegar dos outros dois. Se rolar um joaquim pôr, é saldo de mapa. Então, ganhando da Liberty, a gente ganha da ODK e TBK. Ganharam, então tá certo. Se eles ganharem da Liberty, eles já estão em segundo. É direto. É direto, porque a gente já ganhou da TBK e da ODK. Porque se o único time pode ter quatro vitórias ainda, é o time deles, a Liberty, a TBK e a ODK. Não, e a VKS, pô. Tá 3-3. A VKS também. Ih, é verdade, irmão. A VKS também. Vai ser empate triplo e a saldo de mapa. E não vai resolver. Vai ser esquecido da VKS. E o saldo de mapa de vocês é o... Tipo, vocês estão com... É. É o melhor. É o melhor. É que a Liberty... Tem que ver também. Mas provavelmente quem ganhar do jogo deles vai ficar em segundo. Provavelmente. Entre a Liberty e 0-0. E saldo de round também, né? Na saldo de round, querendo ou não, a gente tava... A gente tava negativo. Porque, assim, se a VKS ganha de 2-0, eles vão ficar com mais 2 de saldo. E se, tipo, vocês olhem a Liberty ganhar de 2-1, fica com 3 de saldo. Então, tipo, provavelmente... Então esse jogo vai valer, irmão. Provavelmente é isso. Vai valer. Provavelmente vai ser isso. Vai ser legal. Tem que fazer mais conta. Ó o psicológico. Mano, minha cabeça começa... Meu cérebro começa a escorrer pela minha orelha, assim. Tá escorrendo já, né? Quando vai vendo esse negócio de... Porque agora tem que fazer do Américas desse. Nossa! Tem que pensar em todos, né? Tá provocado, velho. Eu vou até fazer um negócio e contar uma história de bastidor. Hoje, mesmo, a gente tava tendo uma reunião de pauta do Challenges e foi ter uma do Américas. A gente ficou na reunião discutindo vários negócios também de cenário e tal e tal e tal. Pra você ter uma ideia. Isso tudo agora, tipo, só veio agora na nossa cabeça, né? Aí, de repente, chegou e foi fazer do Américas também de chance. Eu falei, mano, tô fora, velho. Já está escorrendo pela minha orelha aqui. Mas é isso. Doideiro. Então, o jogo de vocês ainda vale legal. O psicólogo de vocês é o Matheus? É. O Matheus foi meu vizinho, cara. Lá em Sorocaba. O Matheus lá de Sorocaba? É o Teus. Ele foi da Sharks uma época. Mas, ó, também... Ele foi da Sharks, foi da Arctic também. Então, vamos falar ainda de possibilidades. A ODK tá mais um também. Então, se o ODK ganha de 2 a 0... Eles com mais três. Mais três. Aí, se for 2 a 1 o jogo deles, também empata e é... Enfim, doideira. É, vai ter que... O importante é, a segunda vaga direto... Está em aberto. Na semifinal, está em aberto, mano. E muitos times podem alcançá-la, Melão. E tá difícil. E tá difícil. Ou essa etapa foi maluquice... É, só uma última pergunta aqui. Cara, Beze, por que você acha que... Que, assim, a gente teve muitas mudanças na virada, né? De split pra outro. Poucas equipes não mudaram. A VKS, a Liberty e a Union acabaram não mudando. É, e assim... Pelo menos eu tô falando por mim, não sei pelo Melão, pelo Niang, mas... Eu esperava esse split de times mais preparados, cara. Brigando de igual pra igual pra Union em determinados momentos. Na sua opinião, assim... O que você acha que aconteceu? A Union, de fato, é um time hoje que tá muito acima dos outros? Ou você sente que talvez faltou uma evolução, de modo geral, das outras equipes? É, o meta mudou, mapas saíram, entraram... O que você... É uma opinião, de fato, que eu quero entender, assim, de um jogador. Como que você tá enxergando isso? Pô, eu enxergo de uma maneira, tipo, que às vezes pode até tá errado, assim, mas eu sou muito duro com as faradas. Eu acho que é tudo questão de personalidade. Acredito que a Union tem uma personalidade, querendo ou não, muito parecida com a gente na NIP. E de... Querendo ou não, a gente podia até não ser o melhor time estrategicamente, só que a gente era muito bom num coletivo. A gente tinha um trade kill muito forte. A gente tinha, querendo ou não, o nosso estilo... Eles têm isso muito bem, velho. Sim, a gente tinha o nosso estilo, querendo ou não, que era muito agressivo. E eles também são muito agressivos. E acredito que também eles estão no momento deles. Acho que isso de momento, querendo ou não, existe. Porque se você for parar pra analisar, o time deles inteiro, ano passado, ninguém era nada, praticamente. Tipo assim, não chegava nem perto de disputar a semifinal. O Fão tava na Liberty, né? Sim, só que, tipo, não tava disputando o final. A Liberty era nos últimos dez. Não, a Liberty não ganhou nenhum. Quando ele tava lá, não ganhou nenhum jogo. Sim, então eu acredito muito nisso, de sinergia, do time realmente se encaixar. E eles tão no flow, eles tão no ritmo do jogo deles, eles se encontraram. E eles tão sem peso. Tipo, tem o peso deles, querendo ou não, por eles serem o melhor time e tal. Então tá sempre em ascensão. Mas eles tão jogando leve, solto, no sentido do macro do jogo. Que é no básico, o básico bem feito. Eu não vejo eles como, tipo, querendo ou não, era no split, que a Laude tava aqui no Brasil. Eu não vejo eles dessa forma. Eu vejo eles de uma forma muito mais sólida de um coletivo mesmo. E se você for parar pra pegar o nosso jogo contra eles, querendo ou não, a gente tinha tudo na mão pra dar um 2x0. Tinha tudo. Mas todo mundo tem tudo na mão da 2x0 nos caras. E, tipo assim, só que foi um fator muito importante a gente ter perdido pra eles. Porque quando a gente perdeu pra eles, a gente, querendo ou não, identificou muita coisa que a gente conseguiu melhorar e foi o que fez a gente surrar os outros dois times. Mas sabe outra coisa deles que eu acho assim? Todos os outros sete times são muito inconstantes, inconsistentes. E a The Union é um time que não é inconsistente, tá ligado? Se você for ver, os outros sete times, pelo menos uma vez nessa etapa, teve uma, até a Top Cause, teve uma performance, tipo, lá em cima, absurda. E, mano, de repente nada. Acho que é individual dos jogadores. É, de tudo, cara. Os cinco são os jogadores que, se você for ver os status, estão os cinco bem. Não, tipo, a gente tá fazendo essas coisas de conta, 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 e também você prevê os resultados, né? Você tem que, ah, beleza, vamos ver os cenários e também prever um pouco dos resultados. Tipo, eu tava falando, mano, a Tropicals vai chegar num jogo deles valendo a vaga contra a Kade, o Kade, porque eu falei, mano, a 0-0 vai ganhar da Kade. Não sei o quê. Mas, mano, eles foram lá e amassou, porque, tipo, aí, vluf. Aí vocês também tiveram uma caída e os caras também estavam bem, tá ligado? O Pletsch chegou pra caramba. Então, é tipo, o que eu acho que falta pra todos os outros times é consistência, tá ligado? Sim. Cara, e, Bezene, tipo, desde a época da Nip, principalmente você, você e o Xande, essa galera, eu sentia que tinha muito, talvez, o fator de vocês não se adaptarem ou não se ajustarem ao meta e às composições que eram daquela época. Por exemplo, sempre foi Cypher, mesmo quando o Joy tava muito forte. E outras coisas assim. Na 0-0 de agora, você sente que o meta, como o Spaka tinha até comentado agora, o meta e até mesmo mudar essas composições pro que tá mais padrão do momento pode fazer alguma diferença dentro do time? Porque vocês continuam indo mais pro lado do que é importante pra vocês. Pior que não. Pior que não. A gente mudou, já isso, quando a gente fez a mudança partezinha, saiu do Delice, a gente fez essa mudança. A gente tava fora do meta na Lotus, a gente mudou, a gente tá com a compa padrão. A única composição que a gente realmente não entra no meta porque a gente acha ruim mesmo é a compa, querendo ou não, que todos os times estão copiando da Laude. Só que por todo mundo copiar a Laude, a gente sabe, mano. É o jogo que a gente vai assistir qualquer jogo, a gente vai ver aquele time fazendo. Então a gente sabe tudo do pé à cabeça. Então a gente não copia porque a gente sabe todos os pontos fortes e fracos. Copia não, comédia. Só que a Laude é a Laude, eles fazem dar certo independente de tudo. Não, não, eles fazem a... É que a Laude eles travam duelos individuais pelo mapa bizarro, assim. Aí os caras também estão com uma mira... E eu nunca vi alguém, tipo, em toda a minha carreira, assim, de FPS, é uma conversa que eu tive com o Niang em bar, porque eu falei, eu nunca vi alguém tão constante igual o Aspas. Eu nunca vi na minha vida. É bizarro. Eu vi o Coldzera no auge, o Coldzera não era tão igual o Aspas, porque o Coldzera também tinha jogo que ele ia amar. Só que, mano, é absurdo, mano, é absurdo. Parece que o jogo foi feito pra ele, é absurdo. Mano, é bizarro, é bizarro, é bizarro. E falando em Laude, falando em aspas, VCT Americas. Vambora, tá acompanhando o Beze? Tá gostando do nível, mano? O que você tá achando aí? Mano, eu não tô gostando muito assim, tipo, tô gostando de alguns. Você achou que algum time decepcionou muito aí pra você até agora? Muito. Quem? Pô, a Cente nos decepcionou. Tá, tamo junto, né? Todos nós aqui estamos nesse barco de decepções. Eu caí no bait do Def, confesso. Eu tava no hype, mas eu... Você tava? Não, eu tava no hype do time, mas assim, na minha cabeça, não, Def, olha o que o Def fez no X7, imagina agora com o Sassi no time. Perigoso, hein? Perigoso esse X7 aí. É, foi meu bait. Eu acho que eu não tive muitas decepções. Eu acho que teve algumas coisas que eu já esperava e algumas que me surpreenderam. Igual, eu até mandei mensagem esses dias pro Mazin, eu tô muito surpreso com a personalidade, com o quanto ele tá mandando bem. É absurdo. Porque... Eu não botava fé que ele ia ser um game leader tão bom. Mano, é um dos melhores que tem, véi. Eu tô, tipo, eu gosto de assistir os vídeos, assim, da semana, porque agora, como eu tô de hélio, eu sempre quero aprender algo e eu sempre tento ter essa conversa, conversa com o Sadak, às vezes. E... O que mais me surpreendeu foi isso. Eu fui assistir os jogos, eu assisto de todos os filmes, do EMEA, do Américas, todo mundo que posta esses vídeos semanalmente, assim, sobre a semana e falando sobre os batidores. Eu gosto de assistir pra ver o que eu tenho a aprender. Cara, e a FURI em si, o Mazin, me surpreendeu muito, porque ele tá mandando muito bem. Tanto como personalidade mesmo de líder. Isso é o mais doido pra mim. Mano, isso é o mais doido. Isso é o mais doido pra mim. Eu também achei que ele não tinha essa personalidade. Eu falo muito sobre isso aqui, sobre, tipo, ter algumas equipes que tem IGL, mas que não tem um cara que é líder. Sim. E... Mas eu acho que foi mais isso. Tipo, eu acho que teve alguns filmes que me surpreenderam. A Cloud9 é um time que, querendo ou não, me surpreendeu bastante. Todo mundo, né? Porque eu, sendo bem sincero, eu esperava, sim, uma melhora quando o EA saísse, porque eu vi que tava, tipo, tava acontecendo alguma coisa estranha naquele time. Ou o EA tá tomando a maço no Challengers do NiA. Mas é o que eu falo, é... Pra mim, o Valorant é uma doideira. Não existe, tipo... É muito difícil você manter aquela constância. Porque, querendo ou não, vamos supor... Porque o jogo é novo, né, mano? O jogo é novo, ele... Tipo, um bagulho que, acho que... Eu não conheço muito de... Tipo, sei lá, de R6. Eu não sei também. Acho que também não tem muita gente que passou pelo R6 aqui no coisa. Mas esse lance do... Ah, tem a galera do Overwatch, tudo bem, que muda. Mas é, tipo, o negócio do jogo ficar mudando o tempo inteiro. Atualização, atualização, atualização. Coisa que não tinham em outros FPS, tá ligado? Tipo, e essa adaptação... Isso daí, mano, acho que por isso que o Saci, por exemplo, o Saci, o Sadak também, que ele veio de um jogo também e tinha bastante atualização. Eles pegaram isso rápido, tá ligado? E aí, mano... Porque, velho, não dá pra você ficar parado, irmão. O bagulho é comer o jogo sempre, ficar pensando sempre. Consome. É doideira, é doideira, é doideira. E, cara, essa inconstância é uma coisa que, tipo, querendo ou não, balança muito. Um time que não me surpreendeu, querendo ou não, foi a Crew. Porque, pra mim, a Crew tá com um problema muito dentro do time ali que, não sei, parece muito que realmente ninguém mais quer um olhar pra cara do outro. É bizarro. Tá chegando nesse momento em vários times, na verdade. É, em vários times. Só que, tipo, mano, é uma coisa que eu já esperava, querendo ou não, por ter feito o que foi feito, né? Tipo, que cara o cara, depois chamaram ele de volta. Tipo, isso pra mim já é uma coisa que fica, tipo, ah, então eu não era errado? Então quem que tá errado? Alguém vai tá errado? Então meio que rola essas intrigas. E o pior que você fosse ver, assim, vamos colocar o elenco que a Crew começou a Américas. Que é Kesnick, Klaus e Nags. Base do time que ganhou, foi bem pra caramba. Melzer. E Melzer pro Mazino? O Mazino acha o Mazino melhor, mas, tipo, não tem uma grande diferença. Ah, tem, mano. Pô, pra mim o Mazino é um dos melhores flexes, assim, disparado, disparado, disparado. O Mazino, ele é absurdo. É um Mazino, né? Ele é muito melhor que o clube. Vocês acham que ele é muito melhor? Pô, jogar contra eles lá na Argentina foi, tipo, assim, eu falei, caralho. Foi mal o termo, mas... Não, o Mazino hoje, ele é como controlador, mesmo antes, vai, vamos ser justos, vai, antes, como você tá pensando numa troca do ano passado. É, não, tu pensou em troca, né? É, o Mazino, ele já era, assim, o histórico do Mazino internacional, tipo, assim, é... Ele quebra. Mano, é muito superior do Mazino. Não, e assim, o Davis eu acho melhor que o Del Zico. Ó, o Davis foi uma grata surpresa, cara. Mas também que começou muito bem. É, então, ele começou mandando bem, é... Ele veio de um time do Latam Norte lá, acho que é da Echolos Laser, se eu não me engano. Sim. Ou da Infinity, uma das duas equipes. E, cara, aí, dos primeiros jogos da Crew, mesmo a Crew perdendo ali, ele tava amassando. Teve um round que, não sei se foi contra a Fúria, aquele de xerife no fundo da B da Ascent lá, mano, no bombe, mano, arrebentou três bonecos e tal. Mas o time, cara, o time não encaixou, velho. Essa é a real. O time não encaixou e... Ah, e outro, também assim, o Nags e o Klaus estão muito abaixo também. Tipo, do que eles jogam, do que eles podem jogar, é doideira, é doideira. Mas eu acho que a Cloud9, pra mim, é realmente essa surpresa muito positiva. O time tá muito bom, já tô louco pra ver outro jogo deles contra a Loud, tá ligado? Eles jogaram na segunda rodada, né, contra a Loud. Foi segunda? Foi segunda rodada. Foi segunda rodada. Segunda rodada. Foi verdade. E teve aquele amasso na Split, depois eles tomaram dois amassos, mas, tipo, tô louco pra ver de novo esses times se enfrentando, velho. Vai ser Loud e Cloud9 um possível playoff, velho. E a gente vai ter um jogaço logo mais também, né? Isso. Da Loud também. Mas vamos falar, então, dos jogos dessa... Antes disso, e sobre o MIBR? Você que jogou contra todos os caras aqui no Brasil. Cara, esse sorriso... Sabe o que foi esse sorriso agora? Foi maldoso, foi maldoso. O cara tem 10 anos de carreira como jogador, aí ele pulou um muro e falou... Meu Deus. Tipo assim... Eu senti-lo, tipo assim, porra, mano. Você tava lá, sendo o segundo melhor Sentinelle, e aí, o que você acha disso? Ó, tá vendo? Eu nem falei nada. Eu senti isso, eu senti isso. Você viu, né? Eu te defendi, mano. Eu te defendi. Pô, cara, eu, mano, tipo, sendo bem sincero, assim, não me surpreendeu negativamente, não. É uma coisa, assim, que quando foi feito, a gente sempre espera o melhor e eu quero que o Brasil vai bem, porque cria mais espaço pro cenário. Sim. Até sobre aumentar as vagas, essas coisas assim que... Ué, vocês serem contratados, né? Sim, nos envolve. Não é importe, se você entrar no time lá do DNA, é da liga, tá ligado? Não, é um bagulho que todo mundo tem que ter na cabeça, tipo, a Loud indo bem, a Furi indo bem, a MBR indo bem, é bom pra absolutamente todo mundo que joga Valorant profissionalmente, tá ligado? E, tipo, é uma coisa que eu sempre conversei com o Hit, o Hit é meu amigo, e eu acho ele muito bom. Eu sempre conversei com ele. Só que, quando foi feito o time, desde o início eu pensei, tipo, mano, tipo, doideira. Mas vamos lá, eu confio nos caras. Muito rei pra pouco o trono? Mano, não. Acredito que... Então, acho que não eram os melhores naquele momento pra estar... Tinham jogadores melhores? Ou, digamos assim, bases de time... Acho que é mais de personalidade, se pá. Eu acho que foi por isso. Eu acho que, tipo, a minha concepção de fora, atualmente, posso estar totalmente errado e todo mundo... É a sua opinião, cara. E eles de lá falam, nossa, mano... Ó, Bezene, agora eu nunca mais vou te chamar, irmão. Eles podem simplesmente falar isso, mas eu vou falar. Ah, eu senti que foi feito por amizade. Eu senti que foi feito por amizade. Concordo. O início. Porque, querendo ou não, todo mundo sabe, o Bazook é muito amigo do Maurício. Não tem o que falar. E eles pegaram a base da VivoCade ali completa. Só que a VivoCade, em 2022, querendo ou não, não foi o melhor time. Não, foi bem... Eles não viajaram pra nenhuma internacional. Foi a grande recepção do ano passado. É, porque, querendo ou não, tipo, eles tiraram a gente da LCQ. Só que eles também não foram bem na LCQ em si. O time que, querendo ou não, foi bem ali foi a Fúria. Né? E a TBK. E a TBK que foi o segundo melhor time na LCQ. Então, tipo, eu acho que teve um pouco disso. De um hype sobre uma parada, assim, que não... Não tava sendo... Não condizia com os números. Mesma coisa que hoje eu virar pra mim mesmo, assim, por puro ego, e falar que eu tô sendo, sei lá, o melhor Sentinela. É impossível, inevitar que o Punk tá sendo o melhor disparado. E eu não vou ser, tipo... Pô, falar, pô, eu sou melhor que ele, me chama. Abre uma vaga de um Sentinela... Abre uma vaga de um Sentinela, pô, eu sou melhor que não. Não, pô, tem que chamar o cara, não eu. Entendi, entendi, entendi. Não, não, não é isso. É assim, eu entendi. Ele não ficaria... Ele não estranharia a decisão, porque ele entende que o Punk hoje tá numa fase melhor. Exatamente. Mas se a decisão fosse minha, vamos supor, eu vou montar um projeto, e é um projeto, assim, inicial, que é franquia, sonho de todo mundo, eu ia procurar os melhores números, e não achismo. Eu achei que houve muito achismo, querendo ou não. Eu acho eles muito bons, só que eu achei que manteve um coletivo que, na minha opinião, assim, vendo de fora, tava quebrado. Se a base da... se os três jogadores que eram da Cade, né, o Hit, o RGL e o Muris, tivesse pulverizado, digamos assim, quebrado a base, talvez tá todo mundo indo bem. Eu acho que se tivesse mantido aqui no Brasil, eles não estariam juntos. Esse é meu ponto. Ah, tá. Eu acredito isso, assim, vendo de fora. Entendi, entendi. Porque, pô, se fosse pra ficar junto, eu... sei lá, eles pelo menos iam ter que tá ganhando, assim, ou tá com pensamento, tipo assim, mano, falta muito pouco. E não faltava muito pouco, querendo ou não. E fica aí uma informação que a gente falou na reunião hoje, né? Quatro dos jogadores do MIBR agora jogaram o primeiro campeonato de Valorant em 2020 juntos, que foi Muris, Bazuca, Tichozinho, que agora vai entrar, e o FZ. Verdade, né? Caramba, doideira. Mas o grande ponto do MIBR, assim, tipo, não tava com grandes expectativas. O Lockheed, antes do Lockheed eu tava com expectativas, depois do Lockheed, pro começo do Américas e tal. Só que aí eles começaram bem demais, tá ligado? Isso que foi... isso que deixou... acho que isso que pesa... Criou uma esperança, né? Criou uma esperança de estar até neles, em todo mundo, em absolutamente tudo. Aí entra no que eu falei, tipo, eu não esperava algo negativamente deles também. Eu não esperava positivo, mas não esperava negativo. Ou seja, tipo, pra mim, o cenário do Américas, o Brasil, tende a ser mais forte que o NA, na minha opinião. O que eu acho que tá acontecendo é que eles realmente, eles tão num nível, assim, não sei se é de estresse, se é de choque, se é... Eu não acredito que seja tanto, assim, só o emocional mais afetando. Porque a partir do momento que você perdeu uma, duas, três, tipo, você não pode manter a mesma desculpa. Você vai manter a mesma desculpa, tipo, ah, a gente tá perdendo porque a gente tá nervoso? Ah, mas por que que você tá nervoso? O jogo é igual pra todo mundo, vale a mesma coisa pra todo mundo. E eu uso uma frase que, querendo ou não, é uma frase que o Cristiano Ronaldo usou na, acho que foi na Eurocopa, não lembro. Que ele falou quando o jogador foi bater o pênalti. Sou melhor. Ele pegou, não, ele basicamente, ele falou assim, falou pro cara bater o pênalti, ele escolheu o batedor e falou, vai, tu bates bem. Se perder, que se foda. Não tem o que fazer, eu vou ficar lamentando. Não tem o que fazer, a gente joga pra ganhar. Mas se eu perder, o que que eu posso fazer? Eu vou ficar lamentando aquela derrota o tempo inteiro? Ou eu vou pensar no próximo passo e falar, mano, vamos amassar? Então eu acho que o problema, tipo, tá sendo um pouco do coletivo, óbvio. Mas eu acho que, eu não vou ocupar igual, tipo, querendo ou não assisto o vídeo deles, eu vejo eles achando muito erro assim, tipo, no mental. Não, eu acho que eles estão sem resposta de jogo. Igual eu já vi, tipo, ouvi o Bazooka eles falando, tipo, mano, a gente sabia tudo que eles iam fazer, que é, que tudo que eles faziam no mapa, tudo que eles, o plano de jogo deles. E a gente não fez nada. Mas você sabe o que é pior, velho? É, tipo, lógico, no cenário do MIBR ganhar os dois jogos que faltam, que é contra... Hunter Thieves e EG. É, Hunter Thieves, não, primeiro EG, né? É primeiro EG? Primeiro EG. Primeiro EG, que é até do primeiro dia. Eles ganham os dois. É muito difícil eles não passarem pra playoff. Muito difícil. Porque, tipo, eles ganham, eles têm confronto direto contra dois times que eles estão disputando o Vaga, então eles já ficam na frente da EG e da Hunter Thieves, né? E aí o outro time seria a Sentinels. E a Sentinels tem que perder pelo menos um jogo. Eles jogam contra a Crew e depois contra a FURIA, tá ligado? Então, tipo... O problema é ganhar os dois, né? Exatamente. Aí esse que é o ponto, é do tipo, mano, galera, ainda dá, tá ligado? E, tipo, não é difícil. É ganhar os dois jogos, mas tá, mano, um pé e meio lá, tá ligado? Mas o problema é que, assim, a gente tá fazendo o cálculo de o MIBR passando com quatro vitórias, certo? Certo. Quantos times vão ter quatro, podem ter quatro vitórias? Não, não, já fiz essas contas, é 100% isso. Tipo, o confronto direto resolve? Resolve, porque, tipo... Porque se três, quatro times empataram em quatro vitórias, o confronto direto não resolver... Ah, entendi, entendi, entendi. O que pesa no MIBR é o seguinte, mano... Peraí, deixa eu ver aqui, acho que ele vai ter... tem outros confrontos que não tem como. É, eu acho que a gente tem que analisar no MIBR o seguinte, mano, o Hit tá fora, né? O Hit não vai jogar saudade, é o Tiozinho que vai jogar. Então, mais uma perda grande pro MIBR, mano, querendo não, duelista. A gente pode imaginar que o JZZ vai fazer essa função e o Tiozinho tentar se adaptar pra um flex, iniciador. Pra mim, o clube do MIBR, cara, é o seguinte, tipo... Eles tiveram uma derrota dura contra a Leviathan. Eu acho que naquele momento do time, eles estavam muito confiantes, mano. Principalmente depois da vitória contra a Energy. Tipo, mano, a gente tá confiante, a gente tá na pegada, todo mundo falando bem do MIBR, né? Era um time que tá chegando e, cara, quando eles tomaram uma surra de realidade, tipo assim, da Leviathan... Mano, ter espancado os caras, eu acho que alguma coisa parou de clicar ali. Ou é falta de confiança, ou é, mano... Aí você vê o vídeo do Bazuca, né? Mais uma vez, mano, quem não viu, veja, porque é bem importante você entender. Eu sou igual o Bazuca, eu sou muito curioso pra entender o que os times falam e tudo mais. E aí, ele começa a falar algumas coisas, cara, aí você começa a entender, talvez, porque o MIBR está naquela situação. Então, ele fala de corte de cal no meio da partida, de planejamento de jogo, de dedicação de jogadores. E aí você, mano, isso é o que foi pro ar, né, cara? E eu, pô, a gente aqui, pro player, a gente sabe que, mano, se aquilo foi pro ar, tem muita coisa ali embaixo que não foi. Então, assim, sendo bem sincero, cara, eu acho que alguma coisa não parou de dar certo. A partir da derrota pra Leviathan, eles não conseguiram voltar. E aí eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, cara, eles devem ter treinado tanto. E você treinar muito, mano, e tomar um estompe é muito prejudicial pro seu time, tá ligado? Muito, muito, muito. Tipo assim, é melhor você, mano, treinar pouco e ser estompado, do que você ficar treinando igual um maluco e você tomar um 2x0, porque você fala assim, mano, eu já fiz tudo o que eu poderia, tá ligado? Nesse vídeo, inclusive, eles falaram um pouco sobre isso, né, que mudaram até a maneira de treinar. Diminuíram um pouco de hora de vod, aumentaram, fizeram mais tático, diminuíram. Então, assim, só que é difícil, cara, porque pro mesmo tempo, por exemplo, você tem a entrevista do Taco Lila depois da vitória deles de 2x0 contra a Cru. Ele fala, cara, a gente não tava bem, eu não estava bem de fato, nosso time teve duas derrotas que a gente sabia que a gente poderia ganhar e o que a gente fez foi trabalhar. A gente aumentou o número de análise de vod, aumentou o número de ranca de jogado, aumentou o número de treino jogado. Então, assim, funciona diferente pra cada time, cara. O IBR pode ter feito isso, mas no caso deles, não funcionou. Por isso que talvez entra o fator mental, né? As vezes a melhor coisa que você tem pra fazer pra ganhar é, mano, vamos pra praia. Cara, não, esse é um ponto, esse é um ponto também. Isso dá pra fazer. Tem um psicólogo lá? Não sei. Não faço ideia, mano. Eu acredito que, querendo ou não, o overtraining e você ficar remoendo coisas do passado tende a te afetar muito mais mentalmente. Porque, pelo que eu vi, eles estavam na terceira semana falando sobre o primeiro jogo da Laude. Mano, tipo, com todo respeito. Já foi, né? Mano, com todo respeito. Se você chegou perto de ganhar, você não ganhou, mano. Você chegar perto e você não ganhar é a mesma coisa. Você tomar um estompe e perder chegando perto é a mesma coisa. E sobre o que você falou, tipo, sobre realmente tomar um estompe ser um choque de realidade, esse é um problema que pode acontecer com todo mundo, pode até acontecer agora com o meu time, querendo ou não, que é aquilo. A gente não pode procurar, querendo ou não, um pelinho ovo. Tipo, a gente não pode achar que foi falta de treino, foi falta disso, daquilo, sendo que às vezes foi uma coisa muito mais básica. Porque quando a gente coloca mais intensidade e tende a dar errado de novo, fodeu. Aí você entra num gap, assim, mental que você fica, você não descansa, somente, querendo ou não, você não descansa. E, pô, pra gente que joga, a gente, tipo, todo mundo que já jogou, tipo, a gente sabe, querendo ou não, essa ansiedade que é sempre toda semana. Toda semana você tá ansioso pra tal jogo. Toda semana você tá esperando aquele jogo, você tá estudando, você tá trabalhando com aquilo. Então, se você não tem tempo pra descansar, fazer o que você gosta, desde que seja ir na academia, jogar bola, sair pra andar, ir passear, ir pra rolê, independente, cada um com o que você gosta de fazer. Eu acredito que isso é um ponto muito importante que muita gente não consegue enxergar. Sim, e outra, tipo, o estado de turismo faz isso, tá ligado? Sim. Não tem, não tem, tudo bem, ali, pode ser uns amigos. Você fica bitolado, né, mano? Aqui você consegue conversar com ele. E assim, até mesmo assim, tipo... Vamos tomar um café. Você não é de São Paulo, vem morar aqui pra jogar o Challenge, também tem isso. Tipo, você tá em outro lugar, né, mas também aí é outro país, é outro rolê, tipo, eu já fui uma, sei lá, fui uma vez pra Los Angeles lá na época do Mundial, pro Mundial de LOL, e mano, é uma cidade, tipo, os Estados Unidos é muito diferente daqui, a Califórnia é muito diferente daqui de cultura mesmo, é muito, é muito... Eu ia pegar esse gancho seu, não sei se você tá já querendo pra gente trocar ideia de tópicos, ou a gente pode continuar. Não, tamo aqui trocando ideia. Então vambora. Eu quero perguntar um bagulho pra ele depois. Cara, vocês não acham, de modo geral, que, tipo assim, olhando os três times brasileiros, né, se desse, se tivesse que acontecer um desastre em termos de resultado, vocês não colocariam o IBR com o principal time a acontecer isso? Sim, com certeza. Primeiro, cara, ó, aí eu vou colocar primeiro Furi e Laude, tá? A base dos dois times já se acostumou a jogar campeonatos internacionais. A Furi é numa escala muito menor, mas a Laude, não precisa nem falar do ano passado o quanto eles tiveram fora do país, bootcamp e tudo mais. O IBR, mano, veio com RGL, JZZ, FRZ, Muriz e Hit. Todos esses jogadores, mano, o único, você tem dois jogadores que jogaram, na verdade, três, você tem três jogadores que jogaram dois campeonatos internacionais, que é o Muriz, Hit e a FRZ, o Masters e o Champions. Mas nenhum no ano passado. Mas nenhum no ano passado, tudo em 2021. Mesmo assim, nada também muito expressivo. Foi, jogou e, é, tipo assim, tiveram... Não, teve boas performances, mas não teve resultado. Mas não teve, é, perto do que foi a Laude, a gente não teve nenhum time, obviamente. Só ficou no Quas, igual a Lipe. Então, tipo assim, somado tudo isso, cara, até certo ponto é entendível, se tivesse que acontecer alguma coisa, o IBR seria um time a isso acontecer por conta disso, velho. Jogadores inexperientes, jogadores, mano, entendendo agora, o sistema de franquia, um treinador campeão mundial, mano, que tem, coloca um peso nas costas grande de performar por mais uma vez por um time brasileiro, numa liga grande. Então, tipo assim, me surpreendeu negativamente o IBR nessa sequência de jogos ruins. É, porque teve o início bom, tá ligado? Porque teve o início bom, mas também, cara, é algo que, assim, poderia acontecer, tá ligado? Eu acho que se fosse a Laude tomando quatro derrotas seguidas por 2x0, a gente poderia falar, mano, alguma coisa muito tensa aconteceu com esse time. Ah, tá, eu nem imaginaria, né? Propriamente a fúria, tá ligado? De falar, mano, o que aconteceu, tá ligado? Agora o IBR é o que eu falei, mano. Eu acho que é entendível o choque depois do Stomp. Só que, assim, pra nós que gostamos do time brasileiro e assistimos... A gente quer ver bem, né? A gente quer ver os caras bem, tá ligado? Não, pô, no final da terceira semana, os três melhores times do Américas eram nós, tá ligado? Sim, e tava todo mundo falando, tipo assim, mano, cadê o N.A.? Ah, tô cegando, tô cegando. Cadê o N.A.? Cadê o N.A.? Cadê o N.A.? Os caras apareciam, mano. Os caras chegaram fortes, mano. Mas, ó, a gente segura um pouco aí, segura um pouco aí. Oi, Tixibida! Vamos falar aí do jogo da semana, mandar pra vocês, porque nós teremos Energy contra a Laude. Foi o segundo melhor confronto do Lockheed, inclusive. O primeiro foi a final, infelizmente perdemos, então isso foi o melhor, porque nós ganhamos. Então eles vão se enfrentar aí nessa rodada, é com vocês. Salve, salve, Melão! Nós aqui também estamos com muitas saudades de você. S2 pra você, meu lindo. E vamos falar bastante sobre esse clássico aí de NRG e Laude, o maior clássico da história do Valorant, na minha opinião. Essas duas bases, né? Essas duas, dois elencos disputando títulos 2022 inteiro. Fizeram um grande jogo no começo de 2023 e agora vão se enfrentar mais uma vez. Não tem muito o que falar, Bida. São dois IGLs fantásticos, que estão sempre um elogiando o outro em estilo de jogo. E o momento das duas equipes, ela é um momento muito bom, né? Então promete ser uma grande partida. Naquele último duelo dos dois times no Lockheed, né? A gente teve os dois times ainda se adaptando, mostrando, né? Tentando entender o que cada um entraria, né? Como que funcionaria aquela equipe e tudo mais. E, cara, aquela série podia ter sido uma vitória da NRG. Tranquilamente podia ter sido uma vitória da NRG, se não fosse o calzinho, se não fossem clutches mágicos ali que a equipe da Laude conseguiu arrancar. E, cara, essa foi a história da Laude até então, né? Foram muitos jogos de vitória. Eles só perderam até agora o ano inteiro pra equipe da Fnatic, né? Em uma série, em um mapa ali, que determinou ali a situação. Mas a Laude tá em altos e baixos, né? Na semana passada, eles tiveram muito sufoco pra fechar a split contra a equipe da R&D. Mas, assim, no final das contas, o importante é a vitória. E a Laude tá conseguindo essa vitória já em RG. Porque eles estavam num momento ruim, mas agora a história já é diferente, né, Ticho? Bem diferente, Bida. Falando de momento mesmo, tudo bem. A Laude tá 7-0, tá ali na frente, tá tranquila, né? Precisa estar buscando esse CD1 garantido e etc. Mas aí na RG começou capengando muitas mudanças. O Art jogava de Killjoy, de Raze. Aí passava pra outros jogadores mudando função. E aí quando eles falaram, não, paramos de testar. A gente podia porque era fase de grupos. Todo mundo ia ser entrevista. Todo mundo falou isso. Veio a Bind também. Os caras começaram a vencer. Estão cheios de vitórias consecutivas. Estão aproveitando muito bem de um mapa. O Art fixou na JET. Os outros jogadores estão fixos também em algumas das suas posições. Então, tá muito bacana de ver essa NRG jogar. E eu acho que isso faz com que essa série se torne ainda mais difícil. A Laude, infelizmente, vai enfrentar a NRG. Talvez no seu melhor momento do VCT Américas. O que torna o jogo mais complicado pra gente. Mas, eu quero falar sobre os duelistas. Porque se o Art voltou a jogar de JET, etc. Quem nunca saiu da JET foi o Aspas. E o Aspas é disparado. O melhor jogador do campeonato. Ele salva a gente em diversos rounds, em diversas partidas. E eu acho, Bida, que ele vai ser um fator crucial. Aí se a Laude, claro, quiser conseguir vencer esse time da NRG. Cara, mas até quando o Aspas vai ficar no top flag e tudo mais? Porque a gente imagina que existe um dia que ele não vai acordar com toda essa moral. E aí a Laude, será que vai ter a necessidade, o que é preciso pra garantir essa vitória? A Laude não precisa mais vencer. Já tá garantido ali no top 1, não. Top 2. Tá garantido no top 2. Pode ainda ser ultrapassado pela Cloud9 nessa fase inicial. Mas, pelo menos, ele já consegue garantir direto top 1, top 2 dos playoffs. Que já é algo muito gigantesco. Uma coisa que vale mencionar é a seleção de mapas. A Laude vem vetando Fracture. Eu imagino que vai continuar sendo o veto fixo da Laude pra essa série. Enquanto a equipe da NRG, eles estão um pouco mais flexíveis. Na série contra a Fura, vetaram o mapa da Ascent. Que é o mapa que a Laude teve maior sucesso até então. Contra a equipe da Hunter Thieves e outros jogos todos. A gente sabe do potencial da Laude na Ascent. E eu acho que a NRG também sabe. Deve manter esse veto de Ascent. E aí, fica aberto o mapa da Bind. Que eu acho que a NRG vai escolher. Apesar de ter sido muito trabalho contra a equipe da Fura. Quando eles chegam na segunda metade, de ataque, os caras dominaram. Eu imagino que vai ser essa ideia. E a Laude, eu acho que ela está em apuros. Porque sem a Ascent, que conseguiu garantir toda a liberdade. Eles estavam confortáveis antes no split. Estavam confortáveis em pro. Mas, ao mesmo tempo, não é tanto conforto. São vitórias muito acirradas. Prorrogações longas que a Laude está enfrentando. E a equipe da NRG já venceu eles na pro. A NRG só vence na pro dos times brasileiros. Da Fura, da WBR e da Laude. Então, e tem também a Lotus, que a gente nem citou. Que é um mapa que eu acho que vai passar despercebido, meio perdido aí. Lotus, que a NRG também jogou, também venceu. Então, pode ser uma escolha ali meio tricky. Imaginando que a Laude vai estudar mais a Bind. Porque é um pick meio que garantido que eles vão fazer. Aí eles trazem uma Lotus. Tem a Raven também, que a Laude está muito bem na Raven. A NRG acabou perdendo pro time da Fura. Foi um jogo muito apertado. Aquela comp da Fura, acho que atrapalhou um pouco a vida do time da NRG. Mas, mesmo assim, a NRG ganhou na Raven da Cloud9. É um time que sabe jogar esse mapa. É um time que joga muito bem. Então, não tem muita escolha fácil na questão de seleção de mapas. Eu sinto que o draft vai ser um pouco complicado, vida. Exatamente. Eu acho que a Laude vai terminar escolhendo a Raven. Acho que a NRG vai escolher o mapa da Bind. Mas, assim, a derrota que a NRG teve na Raven... Eles já deixaram na entrevista, no Twitter e tudo mais. Eles falaram. A gente não gostou da maneira que ele performou. A gente vai voltar pra praticar mais. Então, a Laude não pode entrar acreditando que vai ser a mesma NRG que teve no mapa da Raven contra a Fura. Vai ter que treinar demais. Vai ter que se preparar muito. E, cara, tudo indica três mapas. Ah, com certeza. Tá citadíssimo, mais uma vez. Com certeza, né? É isso. Momento, então, das equipes. Da Laude precisa de uma vitória pra garantir o top 1. Cara, a maior vantagem que você pode ter da fase de grupos para os playoffs. E a NRG em busca de garantir também a sua classificação. Então, quem sabe vencer a Laude, ser o único time a tirar uma vitória aí da Laude também quebra isso. E garante a NRG em cima na classificação. Melão, nós estamos também com muitas saudades novamente de vocês. Já, já nós estamos no Brasil. Um bom primeiro ato pra todo mundo aí. Valeu. Valeu, lindos. Volte logo aqui. O Spock tá com saudade. Tô com saudade. Um beijo, um abraço. E te xinhar. Os caras velhos, né? Larga o Cypher. E, mano, jogaço mesmo. Larguei já. Larguei já. Cypher é horrível, mano. Olha lá, tá vendo? Cypher é horrível. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa. O jogo, infelizmente, foi maldoso com o Cypher. Todos os agentes hoje em dia... Quebra tudo, né? Quebra tudo, pô. Você tá com o lobo reto. Qualquer jeito, quebra. Tá, vamos. Segue. Mas, ó, mano. Ontem, você assistiu o jogo da Union contra a TBK? Eu assisti, mano. Você viu o fiozinho que o Punk tava fazendo no Spike Site? Então, mas eu posso falar. Mas eu posso falar. Esse fio, todo mundo faz. Eu acho que foi erro, mano. Eu acho que não foi jogada boa do Punk. Eu acho que foi muito mais erro do último adversário. Porque eu fazia esse fio. Só que aí, mano, teve um treino contra a Tropicals. Explana a BZN. Pode dizer, velho. Que eu peguei, mano. Tipo, os caras estavam jogando muito bem. Os caras sabiam que era Cypher. Então, eles não saiam execrando, tipo, de uma vez pra tomar o fio. Sai correndo. Quando você tá contra a Cypher, querendo, não sei, tem que fazer uma coisa mais... Um pouco mais lentinha. Vamos jogando junto, assim. Um pouco mais devagar. Porque você vai... Tipo, se você não tiver uma composição pra quebrar... Eles, mano... Eles tinham composição pra quebrar. Querendo ou não, eles tinham. E eles não quebravam o fio mais padrão. Eles tomavam o fio da escada pro bomba. Aquele que é um meio que cruzado, assim. E um que era do... E tem o fio do X-Man, né? Que é o Xzinho no meio do bomba. Exatamente. E, querendo ou não, a gente teve um treino contra a Tropicals. Que, mano, o Vini tava mandando muito bem, assim. Eles jogaram lentinho. Que eles... Eu simplesmente não consegui fazer nada. Eu falei, mano... Esse boneco é inútil. Eu não quero jogar mais. E a gente entrou num acordo. E a gente conseguiu mudar e colocar a composição. Que, pra mim, hoje em dia é o melhor que tem. Com o Chamber? O Chamber? Não. Bons tempos, né? Não, pior que bons tempos... Ele não jogava de Chamber, é verdade. Eu não senti nela que os caras não deixavam o Chamber pegar o Chamber, velho. Sabe qual é a pior? Tudo que eu queria, viu? Porque eu sabia ancorar a Bomb bem. Tava no auge ali de ancorar a Bomb. E... Eu sou bom de Operator, cara. Caramba, mano. Agora a gente não tem como ter um parâmetro, mano. Nunca saberemos. Eu queria muito. Agora é fácil de falar, né? Pode voltar pro Mesa ainda. O BLD jogou de Cypher e de Operator. Se o Valnei vê esse vídeo, John, a culpa é sua, John. Você tinha que jogar com mais agentes, John. Puxando de ser duelista e eu jogar de Chamber. Mano, mas voltando, assim, a palavra que você tava falando, Spock. Tipo, eu concordo e discordo ao mesmo tempo sobre o MBR e sobre o filme brasileiro em si. Tipo, eu concordo que o MBR era um time, assim, que talvez dos brasileiros a gente esperasse a hora que a gente menos esperava. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava isso da fúria um pouco. Porque, pra mim, o Nauser, ele era muito bom. Ele é, mano. Ele é muito bom, não era, né? Ele é muito bom. E ele era muito bom como IGL. Então, pra mim, esse é um fator muito importante pro time. E, querendo ou não, vendo de fora, assim, eu sempre achei que o Murisa era um líder. Eu sempre achei que ele era, tipo, líder, que ele sabia liderar a parada. Querendo ou não, ele tinha boas ideias. Cometia erro, mas é normal. Todo mundo erra. E ele tava meio que evoluindo. E, quando aconteceu tudo isso e agora tá tendo esses vídeos, assim, deles. Mostrando as semanas, os jogos, os pós-game, as conversas. Tipo, foi uma... Aí, entrando no que eu falei no começo, que foi o que me surpreendeu, né? Realmente, o Mazin tá tendo essa personalidade de líder. E, pra mim, o Murisa, que era líder, não tá tendo. Então, eu acho que por isso que eu não esperava tanto isso. Eu esperava que a fúria também não fosse tão bem. Eu esperava, tipo... Pra mim, ia faltar um líder. Eu achei que, assim, eu achei que a fúria, tipo, ia evoluir. Talvez ano que vem, mantendo a base. Exato. Clicou muito rápido. Clicou muito rápido. Porque, mano, era exatamente meu... E eu não tinha essa personalidade, tipo, do Mazin. Pra mim, não era nem um pouco, assim. E, mano, realmente foi surpreendente. Eu mandei uma mensagem bonita pra ele, mano. Falando, mano... Vem pra nós. Mano... Você declarou pra ele? Me declarei, mano. Me declarei. Tá namorando. É de gal, você fica de olho, hein? Não, mas é... Porque, cara, tipo, eu tenho essa personalidade. Tipo, eu gosto muito de ser líder. De ser um cara que comanda. De ser um cara que fala. Que tem uma presença, assim, muito forte dentro do time. E eu sempre tento aprender. E, querendo ou não, uma coisa que até negativamente, mano... Que eu não gostei, assim... Que é o que o Muricy fez a BBR, que foi um vídeo que eu vi. Ele falando... Tipo, ele reclamando, assim, de um erro. Ele falando... Mano, vocês sabem que eu não me importo de tomar aqui. Que se eu tiver que sair daqui... Mano, que líder que fala isso, mano? Pra mim, o líder tem que puxar os caras pra cima e falar... Mano, vem comigo. Não é tipo assim, qualquer coisa eu vou embora. Isso não é líder, tá ligado? Isso é tipo assim... Pô, eu assumo o B.O., mas qualquer coisa eu tô fudido. Não, mano. Pra mim é você ser líder. Você puxar seu parceiro de time pra cima. Com questão de liderança mesmo. Você saber se portar. Saber reconhecer os erros. Mas saber puxar pra cima, não pra baixo. Cara, falando um pouquinho sobre o MiBR. Eu tô pra fazer essa pergunta aqui já faz um tempinho. Pô, faz logo aí que o... Rapidinho, pra gente ir pro... O diretor ali. Já falou ali. Rapidinho, rapidinho. Vambora, vambora. Por... Tipo, você acha que dá pra fazer um paralelo entre os erros do MiBR, tipo, principalmente depois que eles começaram a perder, por os erros que vocês cometeram nessa série de agora? Sim, igualzinho. Idêntico. Eu não tiro nem coloco nada. Eu vejo a mesma coisa. Porque, tipo assim, se eu pegar tudo que o Bazuca falou, eu concordo. Só que, tipo, eu não vi também o Bazuca dando solução. Porque o vídeo já era cortado. A gente não sabe se ele... O Bazuca, ele falava. A gente sabia tudo. Tá, mas o que a gente tem que fazer? Ele não falava. Então, tipo, não dá pra saber 100% o que rolava ali, né? Mas, com os erros que ele falou ali, que tava acontecendo, realmente foi o que aconteceu pra nós. A gente jogou aquado contra a VKS. Eles dominavam o mapa, lançando uma bang de Sky. E, no máximo, um gelo. Isso, pra mim, não existe. Não existe. Tipo, não tem kite de recurso. A gente não tá tirando o recurso deles. A gente tá perdendo informação. A gente tá jogando pra trás do mombo. E quando a gente jogar todo mundo aquado, vai cair tudo na nossa cabeça. E qual seria a sua solução? Responder. Responder melhor. Tipo assim, pra mim, se a gente perde uma posição no mapa, a gente ganha outra. Se a gente não tá conseguindo brigar pelo fundo da Bind, a gente vai brigar pelo Ruka. E se a gente não tá conseguindo brigar pelo Ruka, a gente vai brigar pelo fundo. Se a gente não tá conseguindo defender o banheiro, a gente vai defender o meio. E por aí vai. E isso, trazendo pro... Pra Pearl, se a gente não tá conseguindo parar o domínio deles da Long A, a gente tem que ter o grafite pra gente. A gente precisa do grafite. Porque, querendo ou não, a gente não tem como parar o plant. Tem. Eu tentei fazer. Fiz um setup de Molotov no Bombe A. Duas. Consegui ligar as duas. Eles não quebraram. Só que aí, espera, vai e planta de novo. E, querendo ou não, quando a gente tem as posições um pouco mais cruzadas, fica mais difícil pro adversário. E a gente sabia disso. Só que, entra o que você falou, que talvez seja a mesma coisa. Simplesmente, tinha comunicação, mas era uma comunicação sem proatividade. Uma comunicação de, tipo, dominaram a... Sky e Reis na A, rapaziada. Tá, mas e aí? Tipo, chama seu amigo do lado, vamos jogar junto. Aprende a MBR. Vamos defender tua posição. Vamos preparar uma micro. Nem que seja uma micro. Igual você falou que a Deone tá fazendo muito bem as micro de CT, de batida, com pop smoke, flash, do queio. Faz um... Pô, não precisa treinar. Isso é questão de adaptatividade. E eu acho que é o que a MBR tá sofrendo igual o nosso time às vezes sofre. Quando vem uma parada muito diferente do que a gente tá esperando, às vezes a gente demora pra se adaptar. Não igual aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi inédito. Mas... É saber se adaptar e reagir. E não aceitar. É reagir de acordo no mapa. Não adianta nada a gente saber o que eles tão fazendo se a gente aceitar o que eles tão fazendo. Então a gente tem que... A gente sabe o que eles fazem, a gente tem que reagir. Se perder uma ponta e ganhar a outra, se essa for a reação certa, faz uma vez. Não deu certo? O que a gente pode fazer diferente? Quer redominar? Deixar eles dominar? Gastar os recursos, depois a gente vem com tudo? Tem que ter. E essa conversa tem que ter no meio do jogo. Se você não te interromper agora, eu corro o risco de demissão ali. Tudo bem. Eu não quero almoçar. Nem saber mais, pega o contato do BZ, manda mensagem pra ele no Twitter que ele te ensina. Eu quero almoçar. Eu quero almoçar. Eu seguro o programa em seguida que eu vou no comentário lá de novo. Então, falou. Valeu. BZ, obrigado mais uma vez. Cezica, Nyang. Traz ele mais aqui, diretor. Obrigado mais uma vez aí. Beleza. Falou, BZ. Falou, moço. É nóis. E, gente, é isso. Beijo, cola com nóis. De sábado a sábado, de sol a sol, muito valorante pra todos nós. MBR, eu amo vocês, eu não odeio, viu? Eu quero o BZ. Tem que falar com o manager pra te contar. Tchau. Tem que falar bem do manager.